Eu moro com a Renata, volante de confiança. Renata, como é que está sendo a preparação para esse campeonato de futebol? Então, a gente está treinando aqui firme quase todos os dias de treino. Preparação está boa, o grupo está bem fechado, está bem unido, bem concentrado. Então, a gente está com expectativa a mil aí para começar esse campeonato logo. Então, acredito que vai ser um campeonato bem diferente para essa equipe, porque eu acho que é a primeira vez que jogamos todas juntas. É um grupo que a gente já tinha alguns conjuntos, mas sempre separados, sempre em times diferentes. Então, dessa vez, acho que a gente vem forte para surpreender, porque finalmente estamos todas juntas. E falando de jogo de estreia contra o lagarto, a equipe que é uma das favoritas da oficina. Então, para falar sobre o jogo contra o lagarto, é um time forte. Então, é um time forte, é um time bom, meninas novas que treinam bastante. Eu acredito que vai ser um jogo muito interessante de se assistir, mas assim, estou confiante com a nossa equipe. Acho que a gente vem bem para o campeonato. E estreia, a gente sempre sabe que tem um nervosismo e tudo mais, mas acho que a equipe se encaixar direitinho, se a gente jogar com os pés no chão, a gente vai deslanchar e fazer uma bela competição. É, doutor, parece que isso nunca vai acabar. Quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Para que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais. Vem para a Casa das Tintas, a gente te entende. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Sonora com a Dagna, volando confiança. Dagna, como é que está sendo a expectativa para esse campeonato Sergipano que começa aí no sábado? A expectativa é muito boa, né, porque eu joguei vários anos no Sergipano, mas nunca joguei com o clube, né, de fato que esse ano está acontecendo, que é a confiança. E estou bem confiante, estou bem confiante porque o time, né, é bom. A nossa equipe, ela está bem programada, né, a professora, ela é atriz. Ela soube fazer todo o nosso trabalho e eu estou empolgada. Espero que dê tudo certo nessa estreia. E como é que está sendo a preparação para essa competição? A preparação está mil, né, desde quando o Poufiança anunciou, né, que estaria aí com a gente. Treino todos os dias, né, intercalados. Tem dias que é tático, tem dias que é físico. Na semana, final de semana, estão... Então a gente está se doando bastante dentro desses treinos, junto com a professora, claro, a comissão técnica. E espero que dê tudo certo. Para esse jogo de estreia, o jogo contra o Lagarto, a equipe que é uma das favoritas ao título, o que é que você espera desse adversário, dessa partida de estreia? Eu estou... Estou bem confiante porque... É... Temos um time, acredito que supereu em relação à experiência, né, e eu acho que conta muito, a depender do outro time do Lagarto, que eu não sei a equipe que está no momento, mas a gente tem que estar bem confiante, porque para ganhar, a gente tem que chegar confiante. Mas, é... Jogo é jogo. E a gente vai entrar para ganhar, a gente vai entrar para vencer. O primeiro, para mim, é um dos jogos mais importantes que tem, porque se a gente ganha o primeiro, para os próximos, a gente já dá bem melhor, bem mais confiante, a equipe toda lida. e eu espero que, no final, a gente saia campeãs. Música